Deus da glória, Deus da paz Te agradeço por tudo que tens feito Horas e glórias para Ti, Pai Obrigado Dou meu coração para Ti, Senhor E com muito amor te agradecer Dou meu coração para Ti, Senhor E com muito amor te agradecer Por tudo que o Senhor fez e que ainda faz Nunca me sinto só porque do lado está Me ajudando quando luto Me levantando quando caio Por tudo, meu Pai Eu só quero agradecer Papai Por Senhor Ajuda a guarda Sei que não estou sozinho Não estou Não estou Não estou Não estou sozinho Não estou Não estou Meu coração agradece, meu Senhor Por tudo que tens feito com tanto amor Agradeço, meu Senhor, pelo Teu favor Aos Teus braços estou seguro, meu protetor Não tenho nada a temer, meu Redentor Contigo eu sou capaz, sou um vencedor Pai, quando estou caído, és meu ajudador Pai, quando estou caído, és meu ajudador Se não fosse a Tua graça, onde eu estaria? Se não fosse a Tua graça, o que eu faria? Nesta longa caminhada, és minha companhia Nesta minha longa estrada, és minha companhia Obrigado, meu Pai, por me dar-lhes vida Obrigado, meu Pai, pela minha família Te agradeço pelo pão de cada dia Te adorarei todos os dias da minha vida Eu só quero agradecer O Papa Por sim, eu vou ser Ajuda a guardar Sei que não estou sozinho Não estou Não estou Não estou sozinho Não estou Não estou Eu só quero agradecer O Papa Por sim, eu vou ser Ajuda a guardar Sei que não estou sozinho Não estou Não estou Não estou Não estou sozinho Não estou Não estou Não estou Não estou Não estou Não estou Eu só quero agradecer a copa Por senhor ser anjo da guarda Sei que não estou sozinho não Não estou, não estou, não estou sozinho não Não estou, não estou Não estou, não estou, não estou, não estou Não estou, não estou, não estou, não estou